Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. Entre no Universo Gamer com a Majestuza Store. Você vai encontrar os melhores acessórios, mochilas personalizadas, moda para cosplay e muito mais. Agora com frete gratuito para Brasil e Portugal. Seja nerd, seja gamer, seja majestoso. Link na descrição. Hoje em dia em cada esquina da internet a gente vê algum rumor, algum boato, algum vazamento falando sobre o novo jogo da Rockstar. A galera fica falando de GTA 6, Bully 2 ou até uma 9p. E cara, sempre tem alguém ou amigo de alguém ou cachorro da mãe do amigo de alguém que conhece alguma coisa da Rockstar que vai vazar alguma informação. Mas olha, talvez o vazamento de hoje seja um dos mais diferentes. E talvez tenha uma possibilidade muito boa de, cara, talvez ser uma realidade. Já que a gente vai estar falando sobre um perfil de trabalho. Talvez a gente tenha uma coisa mais concreta e mais importante. Única. Porque galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central. E agora eu acho que vamos passar para vocês esse novo rumor, esse novo boato. Que o novo jogo da Rockstar pode ser um novo The Witcher, cara. Um jogo de RPG de mundo aberto na época medieval. Já pensou Rockstar na época medieval? Que doideira que seria? Como seria brutal e violento, cara? É, então, tipo, todo mundo falando de, não, Bully 2. Não, GTA 6. E aí do nada a gente tem informações, rumores de um jogo medieval da Rockstar. Cara, uma coisa que eles não tem, né? Eles tem, tipo, GTA, tem Bully, eles tem Max Payne, tem Red Dead Redemption. E, mano, medieval a gente fica, tipo, quê? Rockstar fazendo um The Witcher da vida? Já pensou se eles pegam e fazem um For Honor da vida, só que mundo aberto, assim? Mano, é um negócio muito louco de pensar, velho. Exato, seria muito interessante. Você vai entender essa história por completo, vai entender esse rumor. E vamos debater, né? Vai que tem algum fundo de verdade. Então, galera, antes de mais nada, não esqueça de se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E, cara, esse vazamento aqui, esse rumor bizarro, aconteceu no Reddit. Um usuário chamado IKnowStuff312, ele afirmou que tem fontes dentro da Rockstar que tem informações precisas e concretas sobre novas atualizações do GTA Online e também novos detalhes da história de Red Dead Redemption 2. Ele não mostrou provas, não tem evidências pra comprovar o que ele falou, mas, de acordo com a fonte dele, a Rockstar tem um jogo medieval que está sendo trabalhado já faz um certo tempo, e eles têm o objetivo de lançar ele no primeiro trimestre de 2021. 2021. Ele vai ser um mundo aberto com um foco em combate com espadas e, basicamente, seria um The Witcher 3, né? Seria um The Witcher 3 da Rockstar. De acordo com ele, o anúncio oficial desse suposto jogo não está muito longe, ou seja, a gente pode esperar que, nos próximos meses, o jogo poderia ser anunciado oficialmente com o trailer da Rockstar. E, cara, esse daqui vai, como você falou, vai totalmente contra o que a gente está esperando, porque a gente espera a novidade de GTA, a gente espera a novidade de Bully, talvez até um novo Max Payne. Então, isso seria totalmente bizarro, né? Acho que ninguém estava esperando por uma coisa dessas. É, a gente fica pensando, porque, olha só, final do ano que vem chegam os dois novos consoles, PlayStation 5 e Project Scarlet. E aí a gente fica pensando, cara, vai virar a geração, e a gente não vai ter um GTA VI logo de cara, assim, pelo menos nos próximos meses de lançamento dos consoles? Essa data que eles estão falando aqui, 2021, cabe muito bem no hype da nova geração, né, Lionel? Porque eles anunciam agora em 2020, nos próximos meses, o ano já está acabando, né? Podem anunciar, sei lá, até metade do ano que vem. E aí já fica um grande tempo aí de hype para lançamento em 2021, que já vai ter chegos consoles novos, né? Talvez seja um jogo cross-gen, tanto para essa geração como para a próxima, né? Ou também, já pensou, se os caras ligam o foda-se e falam, não, vai ser só para a nova geração e dane-se todo mundo, e a galera começa a chupar dedo e guardar dinheirinho para comprar os consoles A6K aqui no Brasil, tá ligado? Mas, cara, é uma coisa muito interessante, porque é uma coisa que a gente não viu a Rockstar fazendo ainda, né? E os caras sabem fazer jogo, né? Seria muito bizarro. E aí o que acontece? A galera está vendo esse rumor, né? E está tipo, tá, beleza, você está falando isso, mas a gente não tem nada para apoiar, é só alguém comentando no Reddit. E daí, velho, quem liga para isso, não é mesmo? Só que a gente encontra depois aqui o que seria uma ficha de trabalho de um desenvolvedor de games, e, cara, ele já trabalhou com a Rockstar, e olha só, a gente vê aqui uma descrição de um jogo que ele trabalhou da Rockstar bem específico e bem diferente, que talvez poderia dar ainda mais... Credibilidade. Credibilidade, exatamente, credibilidade para esse boato, olha só. Um usuário do Reddit encontrou esse perfil que trabalhou na Rockstar, e ó, o perfil diz que ele trabalhou em uma, abre aspas, IPTBA, que seria uma IP, uma franquia de jogos, um novo game, para ser anunciado, to be announced. E olha só, é aqui que fica interessante. Ele trabalhava fazendo, abre aspas, criando peças de ambiente modular com acabamento orgânico, seguindo cuidadosamente o estilo de arquitetura medieval. Então, assim, o cara estava trabalhando na Rockstar, fazendo peças de mapa com arquitetura medieval. E para uma IP não anunciada, detalhe. É, então, não é nem tipo, ah, meu Deus, eles estão trabalhando num novo GTA, e sei lá, vai ter coisa medieval, vai ter, sei lá, um... Não tem como, né, porque se fosse assim, eles não iam colocar IPTBA, porque GTA já é uma franquia, já tem vários jogos. E qual franquia do GTA pode... Qual franquia não? Qual jogo, se não tivesse aqui, tem coisas medievais? O cara estaria fazendo, sei lá, peças de uma loja que estaria dentro do jogo, talvez? Só isso, né? Poderia acontecer, mas, nesse caso aqui, é uma IP nova mesmo. Então, totalmente bizarro. Então, cara, já pensou? A gente, de fato, está vendo isso acontecendo? É... Quando a gente vê essas questões de fichas de trabalho, a gente vê muito mais credibilidade, porque... Cara, é questão de trabalhista, né? Quando a gente tem um cara falando que ele já trabalhou num projeto, não é só, tipo, um cara aleatório no Reddit postando sobre isso, a gente consegue acreditar um pouco mais. Mas, o mais importante aqui é... Será que a Rockstar, de fato, estaria trabalhando em uma nova franquia? Cara, a gente está esperando o GTA, a gente está esperando o Bully. E aí, do nada, eles anunciam um jogo medieval. Será que isso faria sentido pra empresa, ainda mais na situação atual em que a gente vê os RPGs, os games medievais crescendo cada vez no mercado? Será que faria sentido pra Rockstar fazer um projeto novo, uma IP nova, considerando que eles já ganham tanta grana com o GTA Online? Cara, eu não vejo por que não fazer. E outra, a Rockstar tem dinheiro. Eles podem muito bem fazer esse game e depois fazer o GTA. Eu acho, na verdade, que se eles estiverem mesmo fazendo uma nova IP, eles estão trabalhando em conjunto, fazendo os dois jogos ao mesmo tempo, né? Eu duvido que eles vão, tipo, focar totalmente nesse jogo medieval, por exemplo, e deixar a GTA 6 de lado, sabendo que a gente vai ter uma nova geração agora. Mas, sim, faz sentido porque, mano, por que não? Eu te pergunto, por que não, mano? Por que que eles não fariam? É a mesma coisa. Eu acho que seria bem interessante, tanto pra eles como pro público, porque você vai ter um novo jogo da Rockstar com uma temática diferente, e a galera vai ficar super hypada com isso, por ser um RPG medieval. A gente tem alguns jogos aí que a gente faz referência, que a gente consegue puxar referências que a gente jogou que são bons, e a gente pensa, pô, a Rockstar consegue fazer jogos da hora. Esse jogo pode ser bom. Se eles fizerem uma coisa interessante, o público vai comprar, velho. É Rockstar, né? E outra, falando ainda sobre essa questão de trabalho aqui, a gente pega essas informações do projeto que o cara trabalhou, e tá falando dessa nova IP, isso aqui totalmente também pode ser forjado. Vamos falar a real. O cara pode escrever isso aqui, botar ali, tirar um print, beleza. Então, levem isso aqui totalmente como rumor, mas que seria da hora, seria. De fato, seria realmente bem interessante, bem da hora, único, né? Eu acho, cara, eu acho bizarro, sabe? É tão diferente de tudo que a gente espera da Rockstar. Tu não consegue ver a Rockstar fazendo isso? Eu não consigo ver a Rockstar fazendo isso, sabe? Acho que seria interessante a gente ver eles trazendo toda aquela brutalidade, daquele período, né? Quem jogou The Witcher 3 sabe, aquele período realmente era muito negro, né? A gente tinha coisas muito violentas, respeito zero. Então, acho que na verdade faria sentido pra um setting de um jogo da Rockstar, mas considerando que ela nunca trabalhou com coisas assim, é muito bizarro de imaginar. Agora você para pra pensar o seguinte, a gente sabe que a Rockstar está trabalhando arduamente em um novo jogo. Já foi reportado, né? Inclusive pros próprios desenvolvedores que eles estão trabalhando, inclusive tendo até problemas de crunching, né? Com os seus desenvolvedores, mas eles nunca falaram qual que é o jogo que eles estão trabalhando. Então, talvez essa seria a nova EP, né? Essa seria uma nova premissa que eles estão fazendo e talvez isso justificaria o crunching, porque, fala real, a Rockstar é uma empresa muito... Foda-se. Eles são os cool kids, eles são os caras legais da sala de aula quando o assunto é desenvolvimento de jogos. Entendeu? Eles sentam lá no fundão e falam, mano, eu não tô nem aí, eu não vou anunciar meu jogo na E3, eu não vou fazer marketing, porque todo mundo vai comprar meu jogo assim mesmo. Você acorda amanhã, pode ter um trailer da Rockstar mostrando alguma coisa, velho. Os caras não seriam o Red Dead Redemption 2 do nada, velho. Do nada tinha um trailer, tipo, ó, Red Dead 2. E aí? Tipo, what the fuck? Então, eles são muito foda-se, tá ligado? Então, assim, faria sentido imaginar que, ó, eles não estão nem aí pra nada, eles não se importam com datas de lançamento, eles não se importam com pegar hype, porque todo mundo já hype a jogo da Rockstar naturalmente. Então, por quê? Por quê? Essa é a questão. Então, por que que o estúdio estaria com crunching? Por que que o estúdio estaria, crunching traduzido seria trabalhar demais, sabe? Trabalho excessivo, é. Trabalho excessivo. Por que que a galera da Rockstar estaria tendo trabalho excessivo, considerando que eles não anunciaram nada, considerando que eles já tem tudo na mão deles? Uma nova IP, uma nova franquia, seria uma justificativa pra eles estarem se matando, entende? Eu consigo entender que... É porque é tudo novo, né? Exato. Não é... Você não reaproveita nada de outro jogo. Exato. Então, esse crunching seria justificável se eles estivessem trabalhando em uma nova IP. Então, cara, eu não consigo imaginar ainda um jogo medieval da Rockstar, mas, é uma possibilidade. Ainda mais com esses rumores, ainda mais com essa ficha, tudo mais, é uma possibilidade. Novamente, como a gente falou, é só um rumor, é só um boato, não esperem nada verídico, né? Nos próximos meses sobre isso, mas, cara, vamos falar a realidade, seria muito interessante e eu tô ansioso, cara. Eu realmente tô ansioso pra saber quais vão ser os próximos passos da Rockstar depois de Red Dead 2, que foi um belo de um jogão. Tô bem ansioso mesmo pra saber o que eles vão fazer com novas franquias, novos conteúdos e vamos ver como que eles vão iniciar essa nova geração. Como você falou, nova geração é sinônimo de novo GTA. Talvez a gente não tenha um novo GTA, mas talvez a gente tenha uma nova franquia. Mas pode esperar que vai ter algum novo da Rockstar no lançamento da nova geração, né White? Alguma coisa eles vão lançar. Sim, a gente sempre tem duas informações aí, dois lados amassando a gente com informações, né? A gente recentemente teve os dubladores do GTA V falando que a Rockstar em breve iria anunciar a GTA VI. Então, tipo, em quem a gente confia? Porque tem muitos vazamentos de GTA VI, tem agora vazamento de nova IP. E aí, cara? O que vai acontecer, mano, com a Rockstar? O que eles estão fazendo? Rockstar, posta alguma coisa no Twitter, por favor. Tipo, ajuda a gente, velho. Eles são os caras legais, eles são os caras do fundão, eles não estão nem aí pra ninguém, eles não falam nada, velho. Esse é o problema da Rockstar, não é mesmo? Mas, eu confio neles, eu confio na qualidade do jogo deles. Então, vamos esperar pra ver e na boa, eu só quero logo ver um novo conteúdo da Rockstar nos próximos meses. Se eles lançarem alguma coisa, eu já vou ficar feliz. mas, e você, galera? Você que tá assistindo esse vídeo, o que você acha do futuro da Rockstar? O que você espera que eles vão lançar em breve? Vai ser um novo GTA, Bully, vai ser essa nova IP medieval? O que você espera do estúdio? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre os próximos meses da Rockstar Games, beleza? Não esqueça também de se inscrever, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade aqui da Central, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!